Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos dar início a nossa aula de português, onde vamos estar realizando a revisão da classificação das palavras quanto à sílaba tônica do caderno de atividades, páginas 19 e 20. Então, vamos lá junto com a tia. Página 19, classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Questão de número 5. Emília não entendeu muito bem como identificar a sílaba tônica das palavras. Para ajudá-la, destaque a sílaba tônica das palavras abaixo. Faça como no exemplo. E aí vocês vão ver o exemplo da palavra automóvel. Então, automóvel. Aí tem a palavrinha aí, tênis, árvore, borboleta, cadeira, língua. Então, preste bastante atenção, tá? No nome dos objetos, das figuras e classifique-as colocando como no exemplo, tá certo? Quando for a sílaba tônica, fica no espaço mais alto e aí prossegue as sílabas mais simples. Sexta questão. Emília ainda ficou em dúvida na hora de pintar as sílabas tônicas das palavras a seguir. Ajude-a nessa tarefa também. E aí temos a palavra competição, parabéns, planta, combustível, paroxítona e último. Você vai prestar atenção, vai fazer a leitura de cada uma dessas palavrinhas com baixa atenção e vai pintar as sílabas tônicas de cada palavra, tá bom? Sétima questão. Agora classifique as palavras da atividade anterior de acordo com a posição da sílaba tônica em cada uma delas. E aí vocês vão colocar as que são oxítonas, do lado, paroxítonas no meio e do outro lado, pró-paroxítona, tá? Tá? Oitava questão. Página 20. Assinale a alternativa em que as palavras estão organizadas de acordo com a seguida em ordem. Oxítona, paroxítona e pró-paroxítona. E aí vocês vão observar as que estão nessa ordem, tá? Em cada uma das opções vai ter três palavras, mas elas têm que estar seguindo a ordem da palavra oxítona, paroxítona e pró-paroxítona. E aí temos na primeira opção as palavrinhas lágrima, floricultura e fogão. Na segunda opção, floricultura, fogão, lágrima. Na terceira opção, fogão, floricultura, lágrima. E por último, floricultura, lágrima e fogão. Você vai marcar um X naquela resposta correta, que indica as palavras oxítonas, paroxítonas e pró-paroxítonas. Questão de número 9. Agora, crie um exemplo de sequência de palavras que estejam na seguinte ordem. Pró-paroxítona, paroxítona e oxítona. Vocês vão escrever, tá? Três palavrinhas seguindo esta ordem. Vocês têm que pegar, né? Uma palavrinha pró-paroxítona, depois uma palavrinha paroxítona e por último oxítona. Tá bom? Vale ressaltar que não podem ser as mesmas palavrinhas da questão de número 8. Questão de número 10. Das palavras a seguir, assinale a única que não é paroxítona. E aí temos as palavrinhas. Cometa, medo, palito, corredor, semana, uniforme, caminho, bolacha. Você vai marcar um X naquela palavrinha que não é paroxítona, tá? É a única palavra que não é paroxítona. É a que vocês vão justamente marcar com um X. Questão de número 11. Desembaralhe as sílabas e escreva as palavras que descobriu. Em seguida, classifique as em oxítona, paroxítona ou pró-paroxítona. Vocês vão desembaralhar as palavrinhas, escrever na primeira linha a palavra correta, escrita de forma correta. E embaixo, na segunda linha, vocês vão classificar essas palavras. Se são oxítonas, paroxítonas e pró-paroxítonas. Combinado, então? Feita a tarefinha. Não esquece de postar para a tia estar acompanhando vocês, tá? Por hoje é só. Quero deixar um beijo grande no coraçãozinho de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.